Bom dia, começando aqui com vocês, 11, arrume comigo, hoje é domingo, como vocês podem perceber, olha, tá chovendo, tá frio, tá, sei lá, 11, 12 graus, e fiz a minha unha francesinha, mas acabei de dar um tiquezinho aqui, olha que ódio, e deixa eu contar uma coisa pra vocês, mas tô me recuperando de uma infecção no intestino, ai gente, horrível, horrível, e aí a medicação afetou meu estômago, que já não é aquela brastempe, né, enfim, mas aí quem tem filho pequeno em casa, sabe a função que é, vou usar esse baby cream aqui da L'Oreal, já fiz meu skin care, eles têm energia, não importa se tá chovendo, se tá frio, eles querem brincar, e aí a gente tem que sair de casa, a vontade é ficar assim, quietinha, sabe, vento, a televisão debaixo do cobertor, ou lendo o livro, mas o filho quer, tem energia pra correr, andar, e aí a gente tem que ir, né, e aí, então vou almoçar, vou almoçar no restaurante, de quilo mesmo, e vai ser isso, tô passando, fazer uma coisa bem simples aqui, mas pra conversar um pouco com vocês, né, atualizar as últimas coisas, tá frio aí na cidade de vocês? Quero saber, aqui tá, a cidade da Catarina, e essa semana, a próxima, vai chover a semana toda, tá, e vai ser frio, Deus nos ajude, gente, porque já tá frio, frio com chuva, aí não começou as férias do Bernardo ainda, começa, dia 12 é o último dia que ele vai, aí ele fica duas semanas em casa, e aí volta dia 29, eu acho, 28, 29, uma segunda-feira, aí duas semanas que a gente trabalha muito, né, quem tem criança sabe o que eu tô falando, é a função, correria e gringaria, enfim, passei aqui o BB Crane, cobertura mais leve, a minha pele tá sofrendo, a minha pele tá bem seca, vou usar o corretivo da MAC, e a boca também, a boca, olha, tá puxado, Ai, que ódio, acabei de fazer algo e eu já estraguei, isso é agora não encaixar o celular aqui pra gravar, Ai, isso vai ficar assim mesmo, pior coisa do remendar, sabe, às vezes dá certo, às vezes é algo, uma faca de dois gomes, Eu hoje vou fazer uma coisa bem básica, porque sabe assim, quando tu tá se recuperando e pra ti nada tá bom, eu tô dessa hype, mas é uma animada, né, essa semana, como eu falei, é a última semana que o B tá na escolinha, né, depois ele vai ficar duas semanas em casa de férias comigo, Ou seja, o que que isso quer dizer? Que eu tenho uma semana pra fazer todos os prazos que eu tenho, resolver questões mais problemáticas de processo E organizar aqui os vídeos e dar uma boa organizada aqui em casa pra que eu possa ficar as duas semanas assim, fazer, me virando com ele, né, Porque, querendo ou não, a escola é a minha rede de apoio, tô selando com o pó da Playboy aqui abaixo da área dos olhos, Só vou selar aqui e espalhar o resto, porque a pele tá mais seca que o normal, por conta desse clima de frio, E aí, vários lugares que a gente vai, tem aquecedor, né, inclusive aqui em casa, a gente liga muito o aquecedor, E, que a minha casa é gelada, gente, minha casa é bem gelada, ela é alta, ela tem o pé direito alto, Então, ela é bem gelada, e se tu não ligar o aquecedor, tu só para embaixo do cobertor, tá? Vai ter rico álbum. Fica isso que eu tava falando, daí eu tenho que fazer tudo e tal, né, resumindo, aí fiquei doente, Isso faz parte, acontece, usar a paletinha de contorno da Marisade, E até que eu vou gravar um vlog essa semana ainda, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto de gravar, Levou vocês comigo, eu escorreria aqui do dia. Mas é importante que a gente consiga dar conta, né, tem que dar com o filho, com o marido, casa e etc. Eu ia perguntar uma coisa pra vocês, que eu acabei esquecendo agora, sobre pele, frio. Esqueci, eu, pra variar, gente, começa a esfriar, minha sinusite começa a atacar a rinite, E aí eu começo a ficar coçando o nariz. Sempre abre minha maquiagem no nariz, um saco, mas faz parte. Vou usar o blush da Melu, que infelizmente já saiu a tampa. Deixar a bochecha rosa, eu gosto de ficar com a bochecha bem rosinha no inverno, Porque quando eu sou bem branca, eu acho que combina. Na verdade eu gosto durante todo ano, né, mas no inverno sobretudo. E passar o iluminador, que eu gosto. Gente, vocês viram que 5, 6 minutos de vídeo, sem corte, junto com a pele bonita, Às vezes você coloca assim, ah, eu tenho tempo de me maquiar. Gente, prioridades que você coloca na vida, né? Eu sempre converso isso com uma outra mãe de uma criança da escola do meu filho, Que às vezes ela vai lá, às vezes acontece assim de ter algum assunto no grupo das mães, né? Que a gente fala, ah, aconteceu tal coisa, quem vai fazer tal coisa, né? Tipo assim, e as pessoas não respondem. E aí às vezes colocam um assunto aleatório lá, e todo mundo pá, 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 pá. Fala, fala o tempo todo. Então quer dizer, é prioridade que a pessoa coloca. E respondeu, não. Vou usar essa cor aqui, ó, a Ana, que é um marrom quentinho. Que eu gosto muito de usar. Ontem, gente, aquele frio, fui no shopping com o Bernardo. Ai, esse pincel tá meio sujo, preciso lavar esse pincel. Sujei aqui, mas eu conserto. Fui ver o Bernardo no shopping, por sorte ele encontrou a amiguinha lá, daí... Brincou com a amiguinha. Foi bem bom. E frio, né, gente? Aí eu e o pai dele, a gente aproveita pra tomar um café. Enquanto ele brinca lá nos parquinhos, nas coisas. Ai, fiz uma caca aqui, gente. Eu vim com a esponjinha pra tirar. Isso que dá, tá? Isso tá meio... Tô meio aleatória hoje. Por conta dessa... Dessa infecção que eu peguei. Gente, foi horrível. Eu tava fazendo sangue, sabe? Pra vocês entenderem. Horrível, horrível. Eu quero um pincel limpo agora pra consertar isso. Coisas que acontecem. A minha pálpebra, essa parte aqui com o passar dos anos, ela tá caindo mais e mais pelo meu olho. Já, já, eu acho que eu vou fazer aquela... Coisa de tirar a pele aqui. Que, olha, quando eu baixo... Que eu achei, né? Vou passar aqui. Eu acho que hoje eu vou passar... Só passar um lapisinho. Passar um lapisinho só básico. Marronzinho. Tô falando no diminutivo, né? Coisa feia. Ui! Quase que briga a vida. Vou usar esse aqui da Colortrend. Bem na linha d'água. Que nem risca, que é isso, meu Deus. Na mão ele risca, no olho, não. Ô, Jesus! Tá difícil, tá, hein? É, ficou bem sutil, né? Passar aqui... Esse lápis aqui não tem uma qualidade, tá? Não gosto. É difícil falar mal, assim, aqui, né? Mas... Não gosto dele. Vou passar rima e eu já volto, peraí. Ó, passei máscara de cílios. Extravagant da Avon. E hoje eu vou dar uma... Ousada. Quer dizer, não que é ousada, né? Mas geralmente eu uso cor de boca. Hoje eu vou usar esse rosinha aqui da Avon. Que é o Rosa Blush. Então, por baixo eu tô com o hidratante labial, gente. Que é a boca, tá só por uma misericórdia. E... Vou passar aqui. E já vou botar o look. Pra mostrar pra vocês. Ai. Ai, eu adoraria isso, meu Deus. Ai, gente. Nada me tira mais de sério do que ficar doente, sabe? Ficou muito irritada. Ficou assim. Agora eu vou trocar de roupa e dar um jeitinho no meu cabelo. Peraí. O look. Fiz a maquiagem nessa... Nessa luz. Não ficou aquela vez tempo, né, gente? Mas é assim. Se arrume comigo. Express. Promoço de domingo. Porque tá muito frio. Coloquei esse tricô. Rosa. Jaqueta de couro. Calça. E... Bota rosa. Pra fazer um linkzinho. E esse foi o lookinho. Desse se arrume comigo. Se tu gostou. Clique em gostei. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Ah! Detalhes do look. Você vê no vídeo de looks da semana. Beijo, beijo. Tchau.